O pai está indo embora, aí passou um pessoal que colocou fogo aqui, sei lá quem o pai passou, né? Minha nota, filho! Não sei quem que é, pai, que é bom saber para denunciar esse camarada, viu? Tomara que não venha para cá, né? Porque se vier para cá... Tem que saber quem é esse louco, né, né, Vitória? Se pegar fogo aqui, não pega no meu... O fogo vai comer na alta lá. Não tem como apagar, não, como é que eu vou apagar? Olha lá, olha lá a altura, como é que vai apagar aqui fogo lá, não tem nenhuma condição, né? Não tem como apagar aqui fogo lá, 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 não tem como